O novo CPC, nos seus primeiros artigos, já disse que o Estado tem que, de qualquer forma, estimular o emprego de soluções consensuais de litígio. O novo Código está abrindo as portas para que realmente seja reduzida essa procura pelo Judiciário. As partes até podem procurar o Judiciário, mas a solução vai vir não da decisão do Juiz, mas da mediação e da conciliação que será feita no âmbito do Judiciário. Todo processo judicial, após a propositura da ação, tem algumas exceções, mas a regra é que haja necessariamente uma audiência de conciliação, para tentar matar logo no início do processo. Na medida que eu consigo solucionar a controvérsia sem uma decisão do Juiz, eu vou evitar recursos, eu vou evitar que uma das partes, aquela que foi prejudicada, leve até a última instância. Então, realmente simplifica demais. No momento que ela é citada, a parte também é intimada para participar de uma audiência de conciliação e mediação. E a grande inovação está no fato de que ela não vai ter ainda contestado a ação. Isso vai fazer com que aquele espírito de litigiosidade seja arrefecido. Inclusive, as despesas com o processo vão ser menores, porque o advogado provavelmente que vai acompanhar já não vai cobrar tanto, ele não vai ter feito a contestação. E a parte vai para esses centros de mediação e conciliação sem aquele potencial de briga. Isso realmente pode propiciar soluções alternativas dessas controvérsias. Podem as partes, elas mesmas, fazer um acordo e falar, olha, a gente está litigando aqui por conta de uma determinada máquina, para saber se essa máquina tem determinada qualidade ou não. De repente, a empresa e o consumidor já fazem logo o acordo dizendo, não, vamos inverter, ao invés de ir prazo para a contestação, réplica e tudo, vamos logo fazer a perícia de uma vez. Foi dada uma flexibilidade que hoje não tem. Havendo separação, havendo divórcio, havendo discussão quanto à guarda do filho, a filiação para ver quem é o pai ou não, o que o novo CPC prevê é que basicamente o que vai ser necessário é estimular com todas as forças a busca de uma solução consensual. Profissionais com conhecimento especializado vão poder ajudar, e aí entra a figura do psicólogo, do assistente social, que pode destravar essa questão e possibilitar o acordo. A ideia é que todos saiam sorrindo, não chorando. Esgotadas todas as tentativas e soluções consensuais, aí vai ser obedecido o rito do procedimento comum. Se vários consumidores começam a propor a ação questionando uma tarifa abusiva que uma operadora está cobrando, o juiz de primeiro grau pode mandar para o tribunal de justiça local um incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí o tribunal de justiça vai dar uma solução, e essa solução vai ser aplicada a todos os processos que estarão suspensos aguardando decisão. O que mais abarrota o judiciário são os mesmos temas jurídicos que são colocados individualmente por diversas partes para os juízes decidirem. A questão de racionalizar o julgamento. É uma paulada só para matar milhares e milhares de processos. O novo CPC está estabelecendo que, em regra, o processo foi concluso numa data e ele vai ter que ser julgado na ordem cronológica que foi estabelecida. Isso é mais democrático, porque evita que o juiz escolha beneficiar uma ou outra pessoa. Agora, por outro lado, isso pode limitar um pouco aquela liberdade que o juiz tinha de julgar em bloco causas que tivessem o mesmo tema. Causas que envolvam urgência com decisão justificada do juiz estarão fora dessa lista. Então, há uma válvula de escape. A ordem cronológica não é tão rígida assim. O novo CPC não reduziu substancialmente a quantidade de recursos. Ele deu tratamento mais racional aos recursos, reduziu a hipótese de cabimento de agravo de instrumento, que era um recurso desnecessário, acabou com o agravo retido e deu tratamento coletivo a recursos repetitivos. O novo Código, o que ele fez foi aumentar a multa como forma de intimidar aquela pessoa que sabe que não tem razão e, ainda assim, resolve protelar, recorrer. Outra medida importante foi a possibilidade de fixação de honorários adicionais em função de recursos que sejam interpostos. Então, se a parte que perdeu, de forma temerária, resolve recorrer, ela está correndo risco, além de pagar uma multa, de também ter que pagar acréscimo de honorários de sucumbência com a parte que vier a ganhar no futuro. O novo CPC prevê, por exemplo, a possibilidade de as próprias partes, em acordo e também com a quiescência do juiz, mudarem o procedimento, muitas vezes. Então, eles podem colocar um calendário para a prática de atos. Quando há direitos disponíveis, envolvidos, é possível as partes fazerem esse tipo de acordo, de maneira que as regras processuais poderão ser flexibilizadas e, de repente, em determinado litígio, as próprias partes podem estabelecer um rito mais célebre. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL